O SENSE iniciou suas atividades em 1º de setembro de 1997, com capacidade de atendimento para 18 adolescentes. Entre 1997 e 2003, toda a gestão e o trabalho estavam sob coordenação do município de Pato Branco através do consórcio intermunicipal e atendia todo o sudoeste do Paraná. A partir de 2004, o Estado do Paraná assumiu a coordenação com recursos humanos próprios, por teste seletivo público. No início de 2007, houve o ingresso dos servidores estatutários, com quadro próprio completo. Ano que a unidade passou a se chamar Centro de Socioeducação, o SENSE, e a mantenedora é a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude. Atualmente, o SENSE acolhe diretamente adolescentes da comarca de Pato Branco, indiretamente por meio da Central de Vagas, adolescentes de todo o sudoeste, conforme vaga disponível. Nós temos um limitador de 18 vagas hoje, sendo 16 vagas, mais duas vagas de abrigamento, num total de 18 vagas. O que seria a vaga de abrigamento? Essa vaga de abrigamento seria para que nós recebamos os adolescentes que chegam na delegacia, e a delegacia geralmente não tem esse espaço físico apto para que se possa ter esse adolescente. Então, chegando na delegacia, eles podem passar esse menino para nós, e nós recebemos, então, nessas duas vagas de abrigamento, adolescentes que chegam através da 5ª SDP. Vagas que são de extrema importância. Foi constatado, já há alguns anos, a necessidade de que houvesse vagas reservadas para adolescentes que são apreendidos em estado de flagrante, em flagrante delito. Como não existiam essas vagas destinadas a esses adolescentes temporariamente, eles acabavam sendo liberados. Então, eram, às vezes, atos infracionais muito graves, como homicídio, por exemplo, que você não tinha onde deixar o adolescente e acabava liberando, colocando na rua, até que a central de vagas liberasse uma vaga em algum sense do Estado. Vendo essa necessidade, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública que já foi julgada em Pato Branco. A decisão proferida aqui foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, destinando essas duas vagas para qualquer adolescente apreendido em estado de flagrância dentro da 5ª Subdivisão Policial. Então, esses adolescentes, eles são apreendidos em flagrante, encaminhados ao sense e ali eles esperam a vaga. Ao invés de esperar na rua, eles esperam ali. Existem duas condições de internação. A internação provisória se dá a partir do momento que ele chega para nós, que ele chega na unidade sócio-educativa. Então, essa internação provisória é o período onde são levantados dados do processo, tem a oitiva com a promotoria e testemunhas e algo assim. Isso leva em torno de até 45 dias. Então, ele tem na internação provisória uma data de até 45 dias para ficar aqui. A partir desses 45 dias, provavelmente sairá a sentença dele, onde ou ele será liberado ou ele permanecerá internado. Permanecendo internado, ele pode ficar aqui, então, de seis meses até três anos, é o tempo que ele irá cumprir a medida sócio-educativa. O sense é para adolescente masculino de 12 a 18 anos, podendo ficar até 21. Se, porventura, ele cometer o ato infracional um dia antes de completar os 18 anos, ele pode chegar aqui e ficar até os três anos, ou seja, próximo dos 21 anos de idade. Uma equipe multidisciplinar acompanha os adolescentes, assistente social, pedagogo, psicóloga, técnico de enfermagem, além dos agentes. Os adolescentes que estão aqui conosco, eles passam a menor parte do dia possível alojados em seus alojamentos. Então, no decorrer do dia, ou eles estão tendo atividades escolares, pois aqui eles estudam, ou eles estão tendo algum curso que é possibilitado a eles também, ou eles estão numa atividade externa, ou em consulta médica, algo nesse tipo. Entre os propósitos do processo de ressocialização estão o fortalecimento de vínculos familiares, o incentivo aos estudos, as práticas esportivas e culturais, e o estímulo à qualificação profissional. Os adolescentes contam com jogos lúdicos, disciplina de arte, leitura, a biblioteca é mantida com doações da população. Tudo faz parte da reabilitação deles. Tudo que for necessário para que ele tenha um bom aproveitamento aqui dentro, uma evolução do seu processo socioeducativo, nós fornecemos a ele. A equipe de agentes socioeducativa é aqueles que estão diretamente ligados a eles no dia a dia, no desenvolver das suas rotinas. Então, a equipe de assistente social, pedagogo, psicólogo, estão também em atendimento todos os dias com eles, escutando, fazendo a questão da parte dos processos dos adolescentes, a pedagoga, a questão escolar. Então, assim, algo bem complexo, assim, para que ele tenha todo o subsídio, tudo que é necessário para que ele consiga evoluir no processo socioeducativo e que a socioeducação aconteça e ele realmente saia daqui ressocializado. Os adolescentes que estão no SENSE, eles estão lá para um processo socioeducativo. Então, dentro deste processo, existem diversas oficinas que eles participam, oficinas de cartas, de espiritualidade, oficinas de culinária, diversas oficinas, além de aulas, de acordo com o seu ciclo regular de ensino, de acordo com a fase do ensino em que eles estão, para que consigam, então, nesse processo, se ressocializar, fazer parte dessas atividades de socioeducação. O centro é mantido pelo Estado, porém, tem várias parcerias. Por exemplo, com o município, através do consórcio de saúde para atendimento médico, a alimentação é fornecida através de contrato por licitação.